Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de programação de torno e frezadora CNC. Comando Fanuc e comando Simens. E hoje nós vamos aprender mais um exemplo de programação de torno CNC. Bom, hoje tudo que está sendo ensinado aqui é levado em consideração que você já aprendeu o conteúdo das aulas anteriores, porque esse vídeo está em sequência. Então não é somente, por exemplo, um vídeo aleatório de um determinado assunto, mas todo esse aprendizado aqui se encontra disponível para você na nossa playlist de programação de torno e frezadora CNC. Então você pode clicar aí nas minhas playlists e assistir os vídeos na sequência correta. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então, como eu vi na aula anterior, hoje aqui nós já começamos a dar um formato de programação mesmo. Ainda vou utilizar a tabela verdade somente para esse vídeo e aos vídeos próximos nós vamos utilizar mais. E você pode continuar utilizando aí para, se você ainda não pegou direitinho a programação. Tá ok? Então vamos entender a nossa peça aqui primeiramente. Então aproveitando praticamente o mesmo desenho das aulas anteriores, com a alteração aqui de uma parte, vamos dizer, sincônica. Beleza? Então ela começa no diâmetro de 50 e a coincidade termina no diâmetro de 60 e 25 milímetros de comprimento. Temos um raio aqui de 5, o raio aqui de 5 vale para todos os raios. É, começa em 60 e termina em 70, o diâmetro aqui é de 75 e o diâmetro maior de 100. Então a primeira coisa que você faz é determinar a sua origem, aonde que parte as suas coordenadas, que é o seu zero peça, a sua origem, que é o nosso G54 aqui do programa. Não se assustem, vou explicar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz é determinar a origem. Em X, né, no eixo X, o eixo responsável pelos diâmetros da peça, né, pela usinagem dos diâmetros, é, você tem, ele, obrigatoriamente ele tem que estar no centro de rotação da peça. Isso aí é obrigatório. Porque mesmo se você não zerar ele no centro da peça, ele vai fazer uma peça com diâmetro diferente. Mas ela vai tornear do mesmo jeito, mas vai dar outro diâmetro, é diferente do que você deseja. Então, o zero peça tem que estar, obrigatoriamente, no eixo X, no centro da peça. Agora em Z, no eixo Z, o eixo longitudinal, o eixo Z, responsável pelos comprimentos da usinagem, é, você pode definir o local que você deseja. Eu recomendo você colocar sempre na face da peça, mas você também pode colocar aí no final da castanha, pode colocar aí, fica à vontade para vocês. Então aqui, nós temos o zero peça ou a nossa origem. Por que origem? Porque é a partir dali que parte as nossas coordenadas, tá ok? Bom, então vamos lá então. O primeiro passo agora é determinar o nosso zero peça, já determinamos. O segundo passo agora é determinar os pontos. Então o primeiro ponto aqui, ó, é o ponto de troca, tá ok? O segundo ponto é um ponto de aproximação. Nós não vamos fazer igual nas aulas anteriores, não. Porque o G0, ele tem que estar, é, é um deslocamento rápido, fora de contato com a peça, sem a usinagem. Então nós vamos colocar ele aqui, ó, vamos colocar aqui como um ponto A. Não, vamos lá aqui. Então o primeiro ponto aqui, o ponto de troca vai ser o ponto A. Segundo ponto aqui, o ponto B. Ponto C vai ser a origem. Ponto D, o início. Do início da nossa parte cônica, né? No início do ângulo. E ponto D, é, ponto E, ponto D aqui. Ponto E. Ponto F, agora o início do raio. Ponto G. O final do raio, do primeiro raio. Ponto H, o início do primeiro, do início do raio. Ponto I. E o ponto J aqui, para encerrar o nosso diâmetro. Tá ok? Vamos trocar aqui para J aqui, porque o A é o início. Bom, então, relembrando, primeiro passo, determinamos a origem, que é nada mais que o nosso plano cartesiano, lá das primeiras aulas. Segundo ponto, determinar a origem aqui no eixo Z, porque o em X, como a peça é cilíndrica, ela tem que estar no centro de rotação, independente se ela fosse quadrada também. Se for no turno, tem que estar no centro, tá ok? No centro de rotação. Então, determinamos agora os nossos pontos do perfil dessa peça para a nossa tabela verdade e gerar as coordenadas através dela. A gente tem que identificar as coordenadas na peça, beleza? Isso aqui é apenas para estudo, ok? Não é necessário você trabalhar desse jeito. É uma forma de aprendizado, para você memorizar e para você aplicar aqui as coordenadas, tá ok? Então, vamos lá aqui então, para a nossa parte que interessa. Bom, então aqui gente, o primeiro ponto nosso, que é o ponto A, é o ponto de troca. Eu coloquei ele como nós estamos colocando, em 100 de X. Deixa eu trocar o canetão aqui. Vamos lá. Vamos ver se está funcionando. 100 para X e 100 para Y. É um ponto de segurança afastado dessa peça. Pode ser maior do que isso. Tem que ter um valor mínimo que ela consiga rotacionar a ferramenta. Aqui nos casos estão com a ferramenta 1. T aqui é de tool, tá ok? Então, ela rotaciona ali para trocar ou para se aproximar sem ter risco de bater no material da peça em bruto. Nem na placa e nem no ponto, tá ok? Então, um local de segurança. O código é deslocamento rápido. Ou seja, o máximo que ela possui de velocidade nos eixos para chegar naquele ponto ali, tá ok? Então, G0 é o deslocamento rápido ou interpolação linear com avanço máximo, beleza? Agora aqui, nós temos aqui o nosso ponto B. É um ponto de aproximação. É um ponto que ela vai sair do ponto A até o ponto B aqui com velocidade máxima, tá ok? Isso aqui é essa lógica nossa, isso aqui é como se nós fizéssemos essa peça em um passo só, tá ok? Apenas para o aprendizado. Depois nós vamos ver o resto, tá ok? Então, ponto B. O nosso ponto B aqui, ó, tá no X de 0. Ele permanece em G0. E vem para o Z aqui, vamos colocar aqui Z de 2. É um ponto de aproximação. Pode ser Z de 5. Não pode ser muito distante também, nem muito perto, para evitar a colisão. Porque o material pode ter irregularidades nele, tá ok? Então, Z de 2. Tá ok? Vamos lá para o ponto C agora, que é o nosso primeiro ponto. Já entra o G1 aqui, gente. Ó, G1 é interpolação linear com avanço programado. Para ter já contato com a peça, você já vai ir com o avanço programado. O seu X é 0. É o centro dela, né? A origem. E o Z também é 0. Lembra do câmbio cartesiano? Eixo Z na origem, ou seja, o cruzamento lá do eixo X. O X com o eixo Z, você tem a origem. Tá ok? Então, permanece em G1 novamente, para o nosso próximo ponto. E vai agora para o X de 50. O eixo Z não tem alteração. Ela veio, posicionou no ponto B, encostou no ponto C, subiu até o ponto D. O eixo Z não possui alteração de medida, né? Ele não aprofundou e nem afastou. Permaneceu e foi até o ponto D. Tá ok? O ponto E agora, que foi a pergunta, eu não vou lembrar o nome dele. Ele perguntou como que fazia para fazer cônico. Justamente isso. Olha, você já programou o início da parte cônica, o início do ângulo. Agora você só programa o final. Só que agora, gente, vai ter alteração dos eixos. Então, ela permanece em G1, que é programado. E aqui, o final dele, você programa o final dele em X e em Z. Só isso, olha. X de 60 e Z de menos 25. Tá vendo? Então, quando você coloca aqui... Deixa eu colocar, vou fechar um pouco aqui, né? Estou parecendo um G0. X de 60. Então, ela está no X de 50. Ela vai em simultâneo até o X de 60 e o Z de menos 25. Ela parte fazendo uma coordenada angular. Então, ela movimenta-se em ângulo. É somente você parar no início do ângulo e no fim. E depois você dá a coordenada do final. Com as alterações dos eixos em X. Se você colocasse aqui X de 50, ela ia ficar reta. Então, como é inclinado, você coloca o final da coordenada. Bem fácil, né? Sem dificuldade nenhuma. Vamos lá para o ponto F agora, que é o início do raio. Então, aqui, ó. Se o raio aqui é 5 milímetros, ele tem 5 milímetros aqui. E também tem 5 milímetros do lado de cá, né? Então, é 75, que é o diâmetro maior lá, menos duas vezes o valor do raio. Tá ok? Se o raio for um raio perfeito, né? De 90 graus. Que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó. Agora, nós temos aqui também. Olhar o sentido. G2 horário, né? No sentido das horas e anti-horário. Então, no caso aqui, ó. Ele é anti-horário, ó. Então, é G3. G3. X de... Não, não coloquei o início primeiro, né? Vamos lá. Ó, permanece em G1. O X meu é 75 menos 10, né? Porque é duas vezes o raio. X de 65 e permanece aqui no Z de menos 25. Então, vamos lá para o próximo ponto agora, que é o final do raio. G3, né? Sentido anti-horário, ó. Anti-horário. G2 horário, G3 anti-horário. G3. G3. X de 75, que é o diâmetro final da coordenada do raio, e o diâmetro final em Z. 25 mais 5 dá 30, né? 35 do valor do raio e 25 da coordenada inicial, tá ok? Então, vamos para a nossa próxima coordenada. Então, em X nós sabemos que é 75. Passa para G1 novamente, senão ela vai tentar fazer outro raio. Permanece em 75, né? Para nós tornearmos esse diâmetro aqui, ó. Do G aqui até o H. O início do outro raio, beleza? X de 75 e 50 menos 5 do raio. Então, menos 45. Beleza? Agora, nós temos sentido, olha. Olha o raio agora, ó. Sentido horário, ó. Do H para o I, ó. Sentido das horas. Como se fosse o mesmo movimento que contém no relógio. Tranquilo, gente? Então, vem aqui, ó. G2. Então, é diâmetro maior, menor, que no caso aqui é 75, mais duas vezes o valor do raio. Ou diâmetro maior, menos duas vezes o valor do raio. Então, 75 mais 10, 85. E o Z aqui é de menos 50, ó. 25 para 25, 50. 75 mais 10, que é 5 do raio. Duas vezes o valor dele, 10. E agora, G1 novamente, que passa para linear novamente. E X de 100. E o Z aqui permanece em 50. Para voltar para o pronto de troca para encerrar o programa, é só vir no ponto A novamente aqui. Ou se quiser colocar aqui um novo ponto aqui. Colocar A aqui embaixo de novo. Vamos colocar aqui, ó. A. G0. Z de 100. X de 100. E Z de 100. Seria só isso aqui, tá ok? Essa é a nossa tabela verdade. Para quem está iniciando, usa, faz uso dela. É muito bom e ajuda bastante aí o raciocínio. Faz uso dos pontos, né? Para indicar cada coordenada, cada localização de coordenada. Seja para torno, para fresa, para corte a água, para laser. Isso aqui é muito bom, tá ok? Bem simples. Então agora, vamos para a nossa próxima parte, que agora é... Escreva. Isso aqui não é programa CNC. É uma tabela que você usa para identificação das coordenadas, né? Não é uma programação. Faz parte dela. É uma das bases. Localização das coordenadas. Nós temos também os códigos, como G0, G1, G2, G3, que são os códigos que determinam velocidade, rotação, que são a outra base da programação, né? Não é somente coordenada. Também tem a parte de usinagem mesmo, que tem que acontecer para fazer a usinagem. Tá ok? Vamos lá, então? Deixa eu trocar aqui o canetão aqui. Vou pegar o... O vermelho não. O verde aqui. Para a gente ir acompanhando aqui, ó. Então vamos lá. Nosso primeiro programa aqui feito aqui nesse curso nosso. Então aqui, ó. Para Farnuc, se usa O, a letra O acompanhada de quatro números. Para Sims, você coloca o nome que você quiser. Você pode escrever aqui, por exemplo, seu nome, teste, é o Sims. Você dá o nome que você desejar. O Farnuc, para o programa, é a letra O mais quatro dígitos. De zero, né? Até... É... Acho que 9.999, se não me engano. Então dá quase 10 mil programas. Então aqui, ó. A informação entre parênteses, tanto para Sims quanto para Farnuc, significa que ele não tem valor de programação. Aqui, o G aqui, o P, não vai ser um código. E sim, é algo que você escreveu. Um recado, uma lembrança. É... Uma informação aqui para quem está operando. Uma informação literária, né? Vamos dizer assim. Então aqui, ó. Então, tá. Primeiro aqui. N10. Aí o que seria a coordenada? O que seria N? O que é o código N? N. N é de sequência, de numeração. Então, primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Você está numerando essas linhas aqui. Se caso der, eu apresentar algum erro. Ou para você fazer algum ciclo. Você lhe pergunta em qual linha começa e em qual linha termina o perfil dessa peça. Então, ele é muito importante. Ele dá sequência. Você pode colocar de 10 em 10, de 5 em 5, de 1 em 1. Eu recomendo você colocar de 5 em 5 ou de 10 em 10, caso você tenha esquecido alguma coisa, para você acrescentar lá no programa, sem precisar apagar tudo, tá ok? Então, vamos lá. N10. G21. Coordenadas em milímetros para FANUC. Bom, gente. Na verdade, qualquer comando seria G21. Só que no Siemens, ele colocou algumas particularidades aqui para a coordenada em milímetros, tá ok? Mas tem como ativar no Siemens também para se tornar ISO, tá ok? Que é o correto, né? Que é o sistema internacional lá para, no caso de programação, né? O padrão. G90, coordenadas absolutas. E G95 é milímetro por rotação. Ou seja, para cada volta que dá na placa, ele avança o que você determinar no programa, tá ok? Então, aqui ó, G95 é milímetros por rotação. Você determina quantos milímetros para cada volta que a partilha vai andar, para cada volta que o torno der. Ok? Que a placa der. Então, T0101, N30 agora, aqui ó, T01 é qual que é a ferramenta? A ferramenta 1. O 0 aqui antes, né, não tem nada, né? Então, T1, 01 é o corretor, né? T0101, só que coloca junto. O T01 aqui é a ferramenta e o 01 é onde que está as informações relacionadas à geometria da peça e o zeramento que foi feito dela. Então, que tipo de partilha que ela está utilizando, qual que é o sentido dela e assim, qual que é o raio que essa partilha tem, tá ok? E aqui ó, eu coloquei outra informação, ferramenta de desbaste. Colocou a informação entre parênteses, você determina ali, escreve o que você quiser. Já não vai com a programação e vai aparecer lá pra você, lá durante a operação dessa peça, tá ok? G54 aqui é o nosso zero peça, que é a nossa origem aqui, gente, ó. Pra todas as ferramentas, aqui vai ser o meu X0 e meu Z0. Então, aqui ó, o meu ponto de troca é em referência a essa coordenada aqui, ó. Ao zero aqui em X e zero em Y. Então, a partir daqui, parte todas as minhas coordenadas, seja pra deslocamento ou as coordenadas aí, né, da peça mesmo, de usinagem, tá ok? Fácil, né? G96 também, um código novo que a gente tá aprendendo, né, nós já vimos aí nas aulas anteriores, é velocidade de corte. Então, com o diâmetro que tá sendo trabalhado, a máquina vai aumentar essa rotação ou diminuir, né, de 96 e você determina aqui a velocidade de corte. Essa aqui é de spindle, que é o nome desse eixo aqui de rotação, o S de 200. E o M4 aqui, ó, M3 ou M4, é o sentido horário de rotação, né, olhando como se você fosse o motor da máquina, sentido do motor. G2, M2, M3 e M4. M3 pra horário, olhando atrás do motor. Você entra atrás da máquina e olha no sentido da placa, M3, sentido horário, e M4 anti-horário, tá ok? Não olhando de frente da placa, mas olhando de trás dela, tá ok? Então, nesse caso aqui, a nossa torre aqui, seria a torre à esquerda, né, a torre em cima, então, M4. Se você virasse essa ferramenta de cabeça pra braço, ele ia ter que trabalhar M3, tá joia? Então, aqui, ó, G96 é velocidade de corte, significa que ela vai calcular, vai fazer a rotação ou calcular, que é, olha, RPM. RPM, você lembra lá do cálculo? RPM é igual a velocidade de corte, vezes 318, dividido pelo diâmetro que tá sendo usinado. Então, a velocidade de corte aqui, ó, é 200. Ah, e se ela tiver aqui no zero agora? Então, ela, velocidade de corte, vezes 318, dividido pelo diâmetro. E aí, você vai ter a rotação. Então, conforme o diâmetro que ela estiver trabalhando, ela vai estar fazendo esse cálculo aqui de forma repetitiva, né, repetitiva. Se o tempo todo ela tá fazendo aquele cálculo ali, vai levar em consideração o ponto, a ferramenta, a ponta dela, o local que ela está. Então, se ela estiver aqui em cima, aqui, vai ter uma rotação. Quando ela ir baixando, essa rotação vai ir aumentando. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Tá joia? Agora, e G92, gente, ele é a limitação, ou seja, você vai determinar um limite de rotação. Se você tem uma peça muito grande, você imagina que esse torno seu pode fazer 10 mil RPM, ou seja, em um minuto, né, rotações por minuto. 10 mil, ou seja, 10 mil dividido por 60, nem sei quanto dá. Mas 10 mil, vai lá, vamos supor que dá, não sei quantas rotações, 300 rotações em um por segundo. Só um exemplo, né, vai rodar um motor, vai rodar, a placa vai girar 300 vezes em um segundo. É um exemplo. Você imagina só que, às vezes, dependendo do tamanho dessa peça, se ela não estiver balanceada, ela pode ter se soltar, pode quebrar, pode acontecer alguma coisa lá. Um acidente, vamos dizer assim, ou um incidente, ou um desbalancear, a peça sair em centro, pode acontecer qualquer coisa. Então, você limita uma rotação máxima de segurança. G96, S, que é relacionada à rotação, né, que é espindo, 6 mil RPM. Então, ela não vai passar disso. Se aqui, ela chegar aqui, e o cálculo dela permitir uma velocidade maior do que isso, o motor vai se limitar a 6 mil RPM. E agora aqui, nós entramos na nossa coordenada. Lembrando que o G54 aqui, já está determinando para a nossa origem. E agora, começam as coordenadas. G0, deslocamento rápido, sai lá do ponto de troca, que é o X de 100, ó. X de 100, então aqui, nesse lugar aqui, tem um diâmetro de 100, ó. X de 100, para o Z de 2. Tá ok? Saiu de lá, Z de 2 aqui, que é o B, ó. Está afastado aqui, tá ok? Aí, G1, X0, Z0, ponto C. G1, aí com F, de 0,1, que é o avanço. G1, X de 50, Z de 0, ponto D. Deixa eu ir aqui. G1, continua em G1, não coloquei, não é obrigatório, mas se quiser colocar corte. X de 60, Z de menos 25, que é a nossa parte angular aqui, ó. É a nossa parte cônica. Então, tem que colocar tanto o final, como o inicial e o final. Tem que colocar as duas coordenadas, senão não dá certo, ok? Fica reto. X de 65, que é 75 do diâmetro aqui, ó, menos 2 vezes a hora do raio. O raio é 5, 65, 65 menos 10, 65. Permanece no Z de menos 25, olha aqui, permanece. Agora tem o raio aqui, ó, G3, que é sentido anti-horário. Então, X de 75 e Z de menos 30, o raio é 5. E eu coloquei aqui que pode ser também utilizando o I e o K, que nós vimos na aula anterior. G3, X de 75, mesma coisa. Coordenada final em X, coordenada final em Z. O I, relembrando aqui rapidinho, é o I e o K. Então, vamos lá, gente. O I seria a coordenada aqui, o centro da coordenada, o centro do raio, quer dizer, melhor dizendo, no eixo X, é o eixo secundário, o eixo I. Tá ok? E o K é em Z, não, melhor dizendo. Fiz errado aqui, ó. O K é em Z e o I é no eixo X. Então, aqui, ó, só que isso é levado em consideração o início do raio. Então, a distância aqui, ó, do inicial até no centro, no eixo Z e no eixo K. No eixo I, que é o eixo X, não tem deslocamento. O centro dela tá aqui, ó, tá no mesmo ponto do F, olha. Então, não tem deslocamento, ó. G3, X de 35, Z de menos 30. Então, o I não tem deslocamento, que é o eixo X. O centro dele tá na mesma altura do início do raio, tá ok? E o K é de menos 5. Isso aqui, ó, não é absoluto. Não é levado em consideração esse zero, mas o ponto inicial lá dela, tá ok? Então, parte esse ponto aqui, que é a origem do raio, tá ok? K de menos 5. G1, pra cancelar o G3, X de 75, Z de menos 45, tá ok? Então, aqui, ó, terminou aqui o G1, vem até o ponto H. 50 menos 5, 45, ok? E permanece no X de 75. G2, agora, que é sentido horário, G2, X de 85, Z de menos 50, raio 5. Aí o cara fala assim, ah, esse aqui é mais fácil, eu vou utilizar ele. Em alguns ângulos, em alguns raios, não dá pra utilizar informando o R. Principalmente, os raios que são, às vezes, menores, que tem um ângulo dele aqui, ó, menor do que 90 graus. Então, tem alguns que é necessário informar pelo I e pelo K. Então, não tem um de mais fácil ou mais difícil, tem que aprender os dois, tá ok? Final, coordenada final, X de 85, que é 75 mais 2 vezes o valor do raio. Z de 50, coordenada final, raio 5. Mesma coisa, só que a diferença que é agora, que, ó, vamos aprender aqui, ó. Beleza, aqui tá o ponto inicial e aqui tá o ponto final. Então, nós temos que achar o centro do raio. Então, vamos lá. Primeiro, você começa pelo X. Então, a diferença aqui, ó, tá em X, ó, a distância aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, essa aqui, essa distância aqui, que é 5, o I de 5, positivo, tá vendo, ó? Então, positivo, ó, lembra aqui da coordenada? Positivo. Então, I de 5. O K é 0 porque não tem deslocamento no eixo Z. O início dele está no mesmo centro de rotação, no centro do raio, tá ok? Então, K, 0. G1, N de 150, G1, X de 100 e Z de menos 50. Termino aqui, o G1 cancela o G2 e vem com a nossa última coordenada. G0, X de 100, Z de 100. Nós afastamos aqui, novamente, agora, em velocidade máxima, ó, no deslocamento rápido, né? O máximo que a sua máquina possuir. E M30. Encerramos o programa. Bem fácil, né? Isso aí, agora, gente, nós vamos ver mais exemplos e mais. Então, não se preocupe, todos os códigos vão ficar repetindo a sua cabeça aqui e você vai gravar por repetição. Eu acredito nesse método. Um método de ensino e de aprendizado na repetição. Você ouvir e ver várias vezes a mesma coisa, você grava na sua mente, não esquece nunca mais. Eu sei que são muitos códigos, mas é assim que eu trabalho, é assim que eu aprendi, que eu aprendo. E isso vale para muito tipo de aprendizado. Tanto para programação, como para aprender novas linguagens e para muita coisa. Se você estuda o mesmo assunto várias vezes, você ouve, você vê. E quanto mais contato você tem, quanto mais treino, mais você aprende. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.